Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quarta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 40 minutos. Hoje, além de muitas informações, tem a Tarsis no momento de empreendedorismo, tem também o secretário de Cultura de Maringá, que vai falar sobre a festa literária que vai acontecer. E tem também o pessoal lá do Detran, que vai falar sobre o dia do caminhoneiro. E tem a Tarsis, a Thaís Machado, com o Vafropapo. E também vamos conversar com um psiquiatra, falar de um hospital bem legal, que fica num lugar bem gostoso e que trata a saúde mental da gente. Falar desse mês tão especial, que é o mês de combate e de prevenção ao suicídio. Tudo isso e muito mais agora, no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Muito bom estar com você, fazer parte do dia a dia e te deixar bem informado. Quero começar o dia agradecendo por você abrir as portas da sua casa para a gente estar aqui com você, tá bom? Vamos agora ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola A soja na região da Cocamar, R$ 129,00, a saca de 60 kg. Já o milho, R$ 42,00 e o trigo, R$ 51,00. Mercado Agrícola Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreender. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos Tocando os corações através do sabor. Vamos empreender com a Tars. Olá, muito bom dia Carlinhos. Bom dia, empreende Maringá. Quarta-feira estamos aqui falando de empreendedorismo para você. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do termo pejotização? Você sabe o que isso significa? Você sabe os benefícios e o que não é tão bom para a tua empresa? Para falar sobre isso, hoje eu recebo o Henrique Leite, que é advogado especialista em direito do trabalho, para falar sobre esse tema. Muito bom dia, Henrique. Seja bem-vindo ao Empreende Maringá. Bom dia, Tars. Bom dia, telespectador. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar aqui, tratar de uma forma um pouquinho mais didática da pejotização, que é um calo no pé dos empresários hoje em dia. Então vamos lá, Henrique. Começa falando para a gente o que é pejotização e quais os riscos aí dos empresários acabarem se utilizando dessa ferramenta. A pejotização nada mais é do que o pedido do empregador para que o funcionário crie uma MEI, faça uma pessoa jurídica. Porém, essa atitude, essa prática, ela é tida como, hoje em dia, no direito do trabalho, ela é tida como ilegal. Isso é uma forma do empresário sonegar alguns tipos de impostos, principalmente trabalhistas. Henrique, então fala para a gente quais os benefícios ilusórios que o empregador acha que ele está tendo contratando o seu colaborador como PJ. É isso aí, Tarsis. Eu sempre gosto de me referir nesses benefícios como realmente ilusórios. Porque, num primeiro momento, o empregador vai ter uma desoneração na sua folha de pagamento e o empregado vai ter um aumento salarial. A gente gosta de dar um exemplo que eles fazem, entre aspas, um acordo para que o empregador pague menos e o funcionário receba mais. Ele fala, vou te pagar R$ 5 mil se for na carteira e R$ 7 mil se for na PJ. Isso, num primeiro momento, é um benefício. Porém, com o passar do tempo, a gente vai tratar que acaba sendo um encargo e um prejuízo para ambas as partes. Quais prejuízos, então? Vamos começar falando do lado do empregador. Quais prejuízos para o empregador dele praticar esse tipo de situação dentro do negócio dele? Vamos lá. Para o empregador, o prejuízo vai vir mais tarde. No primeiro momento, ele sempre vai estar no lucro. Porém, quando chega uma ação trabalhista desse porte, a base salarial acaba ficando muito alta porque, em vez de você pagar um valor X, você colocou um X a mais para não recolher INSS, Fundo de Garantia. E quando vem uma demanda judicial, quando a gente acaba recebendo a judicialização disso, vira uma bola de neve, por isso não foi pago INSS, não foi pago Fundo de Garantia, não foi pago Férias, 13º salário. Então, você calculando isso nos últimos cinco anos, que é o prazo prescricional, fica uma ação bem pesada. É, então, e para aquele empregador que já recebeu uma ação trabalhista, sabe do que a gente está falando, né, Henrique? Que é realmente um valor brutal, muitas vezes, que até quebra a empresa. Então, assim, tem essas questões que precisam ser analisadas, precisam ser bem estudadas e entendidas. Isso realmente traz esses benefícios, como o Henrique trouxe para a gente, ilusórios para o nosso negócio. É uma questão que precisa ser verdadeiramente estudada para ver se vale a pena a longo prazo, especialmente para aqueles cargos mais altos, não é isso, Henrique? Exatamente, Tarsy. O mais comum hoje em dia é que os cargos de gerência sejam tidos como os que fazem mais essa prática. Porém, a gente bateu um papo aqui antes e a gente tem visto que estão fazendo para todo tipo de cargo. E isso, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, identificando essa situação, além de uma ação trabalhista, pode haver uma autuação. Então, é muito perigoso para o empresário que faz essa prática. É, na prática, é o que o Henrique falou, né? Eu tenho percebido lá dentro do escritório que para qualquer cargo agora, vou pedir para ele fazer o MEI. O diálogo agora é esse, vou pedir para ele fazer o MEI, né? O Henrique, e os prejuízos para o funcionário que aceita também esse tipo de prática, que acredita que ele está sendo beneficiado pela não dedução dos encargos no seu olerite? Isso, é, o funcionário vai ter um benefício que a gente pode falar, ele vai perder um pouco a estabilidade dele, sendo que ele vai abrir mão de uma rescisão contratual. Esses tipos de contratos, eles não têm uma multa rescisora, igual a CLT prevê. Ele acaba tendo uma carga horária um pouco mais onerosa, uma vez que ele não vai constar horas extras nesse tipo de trabalho. As férias também não vai ter, muito também, porque caso conste essas clausas nesse contrato de prestação de serviço com a MEI, ela vai caracterizar o vínculo de emprego. Então, os empresários retiram essas clausas justamente para que os encargos não sejam calculados sobre elas. Henrique, falando aí de vínculo, vamos começar a trazer então esse assunto. Como é que a gente diferencia? Porque existem contratos que são efetivamente de PJ. Como é que a gente diferencia? Um contrato efetivo PJ e um contrato CLT, e o que levou as pessoas a confundirem essas duas situações? Vamos lá. O que levou as pessoas a confundirem foi a reforma trabalhista que, entre aspas, autorizou a terceirização do serviço. Porém, não é bem assim que acontece na prática. Eu sempre falo para os empresários para que eles, de uma forma mais simples, como que eles vão saber se tem vínculo de emprego ou se é válido o contrato de prestação de serviço, ainda que nesse contrato existam algumas cláusulas que eximam o empresário. É só ele abrir a CLT, olhar o artigo 3 da CLT e dar uma conferida. Se tiverem todos os requisitos presentes, vai ter o vínculo de emprego. Quais são? Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação jurídica. Ausente alguns deles, ausente um deles, já não tem o vínculo de emprego. A subordinação jurídica, eu digo que é o requisito mais importante que o empresário deve analisar. O cumprimento de carga horária, advertências, suspensões, a subordinação em si, o nome já diz que dá para entender direitinho. É, falando em português bem claro aqui, se você dá ordens para essa pessoa que está trabalhando para você, ela já não é um terceirizado. Ela já está, mais ou menos isso, não é Henrique? Ele já está entrando já no CLT, é isso mesmo? Esse é o requisito principal, tá? Lembrando que os requisitos para o vínculo de emprego à justiça, ele é um rol taxativo. Então, faltando um deles, já não tem. Mas a subordinação é requisito que a gente mais consegue vislumbrar na prática e mostrar para os empresários. Tem subordinação? Muito provavelmente vai ter o vínculo. Tem que ter a cumulatividade, a pessoalidade, você não poder se fazer substituir, a não eventualidade, que é você ir com frequência todos os dias. Porque pode ter a subordinação, mas ele pode ir uma vez por semana, aí já não dá o vínculo. Então, a gente acaba falando que tem que ter a cumulatividade de todos os requisitos. A questão do cumprimento de horário entra também nesse rol de elementos aí que caracterizam a CLT? Ele é um dos requisitos da subordinação jurídica. A subordinação jurídica, ela é um pouco mais subjetiva do que os outros requisitos que são mais objetivos. Muito legal. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer esse alerta para você, empreendedor, que botou aí na cabeça de que, ah, eu não preciso mais pagar nada, ah, eu posso terceirizar todo mundo. Então, fica o alerta para que você entenda os riscos dessa atividade, né? Henrique, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Empreende Maringá. Deixa as suas redes sociais aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho também. Deixa o telefone do seu escritório. As redes sociais, a rede social minha particular é Henrique Tavares Leite. O telefone do escritório 3023-2958, nós atuamos na advocacia trabalhista preventiva com o intuito de ajudar os empreendedores empresários. É isso. Foi o nosso Empreende Maringá de hoje. Até semana que vem. Quero falar com você agora para você aproveitar a liquidação da ótica comercial. Toda loja com desconto imperdível, tudo em 10 vezes, sem juros e nos cartões. A armação como essa que você vai ver agora, não, não, ó, brinco, é, dois, de corações, 10 vezes 69 reais e 90 centavos. Ó, relógio com várias marcas com 40% de desconto. É, rapaz, tem também na armação, você, com lente de filtro azul, 10 vezes de 19 reais e 90 centavos. E tem também lente, essa lente é espetacular, 10 vezes 70 reais, é muito barato. E tem também, você comprando a lente, essa lente, você ganha uma armação Ravena ou Monaco, tô, e 10 vezes de 45 e 90 centavos. Ótica comercial com vários endereços em Maringá, Sarandi, Mandaguaçu e Paysandu. Mandar um abraço para o Mário, para toda a galera da ótica comercial. Vou trazer agora uma matéria, é isso? Tem uma pesquisa de preço de combustível. Vamos ver. Olá, Carlinhos, ótima quarta-feira para você, para todos que acompanham o Paraná Notícias. O Procon, mais uma vez, mostrando que vale a pena pesquisar e se informar, um levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor nesta semana, aponta uma diferença de 14,33% nos preços das bombas dos poços de combustíveis maringaenses. A maior diferença foi encontrada no etanol, com o litro mais barato a R$ 3,49 e o mais caro a R$ 3,99. Em seguida, aparece a gasolina aditivada, com 13,70% de diferença, o diesel S500, com 12,94% de diferença, o diesel S10, com 11,89% de diferença entre o mais barato e o mais caro, em seguida, a gasolina comum, com diferença de 10,14% entre os valores mais baratos e os mais caros, nos 77 postos de combustíveis que foram consultados pelo PROCON nesta semana. O levantamento é feito considerando o pagamento à vista, sem descontos ou clube fidelidade, e é claro que estão sujeitos à variação diária, conforme cada estabelecimento. Ô Maia, obrigado, viu? Amanhã quem vai estar no meu lugar é a Maiara, eu vou ter que dar uma saídinha e fazer umas questões do governo de Estado, mas a Maiara vai tocar, Ita. Falar com você da Primão Acabamentos, é demais e tem muita variedade porcelana, louça, para você, vale a pena demais comprar na Primão. Primão Liquida, na compra de 1 metro do porcelanato Bianco Gresa, R$ 99,00, você ganha 1 metro do porcelanato 60 por 60, só aqui na Primão Acabamentos. Pisos a partir de R$ 16,90, ou então piso retificado a partir de R$ 19,90. Porcelanato acetinado, somente R$ 49,90 ao metro quadrado. E na compra dessa cuba por R$ 899,00, você ganha essa torneira Mono Comando. E tem ainda porcelanato Bianco Gresa, 1,20 por 1,20 de R$ 199,00 por R$ 99,00. A cada 10 metros, você ganha uma argamassa, só aqui na Primão Acabamentos. E tem também porcelanato polido a partir de R$ 39,90. Vem para a Primão Liquida, preços imbatíveis que vão mudar a sua vida. Pois é, estamos recebendo o secretário de Cultura, o Vitor. Vamos falar sobre um negócio muito legal que eu gosto muito, que é a Flynn 2023, que vai ser a maior da história, é isso? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Carlinhos. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, quem nos acompanha. Vai ser a décima edição da nossa Festa Literária Internacional de Maringá. E, sem dúvida nenhuma, vai ser a maior festa literária da história, Carlinhos. Tem muita novidade ou não? Nós teremos em torno de 50 estandes com livreiros, autores independentes, artistas visuais, com promoção de livros, entre outras atividades. A Festa Literária Internacional de Maringá, neste ano, ocorre entre os dias 4 e 8 de outubro, no estacionamento do estádio Lee Davis. Entre grandes nomes da literatura que estarão conosco, e o prefeito Ulisses Maia já anunciou até agora, teremos Afonso Cruz, que é um dos principais nomes da literatura portuguesa contemporânea. Teremos conosco também Tom Farias, que é o biógrafo da Carolina Maria de Jesus, que é referência no vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Patrícia Campos Mello, uma das principais jornalistas do mundo, é brasileira, vai estar conosco também. Gregório do Viver, comediante, escritor, roteirista, vai estar na Festa Literária. Lucine Colim, que é uma escritora, referência no vestibular da UEM, estará conosco também. Entre outros artistas, a Letrux, que é uma multiartista, vai fazer uma mesa, um bate-papo e também um show. Além de uma grande programação para a criançada, para os adolescentes, vai ter teatro, música, cinema. Nós estamos com uma parceria com o curso de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Nós vamos exibir, Carlinhos, o filme Alice no País das Maravilhas. É um filme de 1915 e um filme mudo. Aí sabe qual vai ser a novidade? Nós vamos ter músicos tocando a trilha sonora durante essa exibição. Então vem muita coisa boa para a nossa população durante a Festa Literária Internacional de Maringá. Quer dizer, esse ano vai ter várias novidades, além de atrair toda a população da região também. O prefeito tem essa preocupação das cidades vizinhas. Tem acontecido isso, inclusive nós tivemos recentemente a reunião com a Câmara Técnica de Cultura da MUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrão Paranaense. Todo mundo motivado, querendo participar já. Virão caravanas de escolas da nossa região, também da cidade de Maringá. Escolas públicas, privadas, municipais. Antes da própria FLIM, nós teremos ações pré-FLIM. Nesta quarta-feira, por exemplo, às sete horas da noite, a escritora Giovanna Madalusso vai estar conosco na Biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto, que é a Biblioteca Centro, uma ação gratuita. Um bate-papo com ela. Ela que tem vários livros publicados, como o Suite Tóquio e escreve para a Folha de São Paulo também. Já fizemos uma homenagem ao Antônio Augusto de Assis, que é um pioneiro, um escritor, autor do primeiro livro de Maringá, que foi o Robson, entre outras atividades, durante o mês de setembro para preparar a nossa população para a Festa Literária Internacional de Maringá. E como você bem colocou, o nosso prefeito Ulisses Maia fala que nós temos que melhorar não só a Maringá, mas também a nossa região. E a região tem participado. Fizemos recentemente a Virada Cultural, a maior Virada Cultural da história. 40 mil pessoas participaram conosco durante dois dias, mais de 20 atrações, e muita gente da região estava conosco. E nessa festa literária, eu não tenho dúvida, as pessoas estarão também. Meus filhos adoram livros, eu gasto, fala a verdade, eu tenho trigêmeos, eu gasto uma grana com livro. Vai ter livro barato também, vai dar para comprar livro de qualidade barato, né? Duas coisas sobre isso. Primeiro, me adota, que eu estou precisando de alguém para financiar os meus livros. E segundo, vai ter promoção de livro sim. Inclusive, vem uma novidade aí. Junto com a C Criança, que é a Secretaria Municipal da Criança, e o fundo da Infância e Adolescência, nós estamos disponibilizando 100 mil reais para escolas municipais fazerem aquisição de livros para os alunos. E com isso, nós teremos à disposição livros de 5, 10, 15, 20 reais. Então, Carlinhos, você vai poder fazer a feira, tua criançada lá vai ficar muito feliz, e se você quiser me dar alguma coisa de presente também, eu agradeço. Eu te dou, lógico, você merece. E quem não chora, não ama, né? Então, tem que aproveitar aqui. fora que você traz muita coisa boa para o Maringá, a gente tem que agradecer as pessoas que fazem esse bem para o Maringá. Você, desde as atrações musicais, que assim, foi para o povo mesmo, que antigamente as pessoas não, vinha aqui, tinha que pagar uma grana, teatro, bons teatros que nós temos, e lá na sociedade rural, e você fez diferente, você fez na praça, para o povo, então, você merece demais, você é um dos grandes secretários que o Maringá já teve, tem todo o apoio nosso aqui da imprensa, você é um cara fenomenal. Carlinhos, eu agradeço a você, agradeço a audiência, e o que a gente faz é aquilo que o Milton Nascimento preconiza, né? O artista tem de ir aonde o povo está. Então, nós fazemos ações descentralizadas, vamos para bairro, vamos para distrito, nós temos que colocar a população, os Maringaenses, nas nossas atividades culturais, e abraçando todos os grupamentos, indígenas, mulheres, população negra, para que esteja conosco. O Maringá tem 409 mil habitantes, são 409 mil pessoas diferentes, que de alguma forma precisam ser refletidas nas atividades de cultura. Por isso, nós temos trabalhado fortemente nesse sentido, sem parar nenhum dia, de segunda a segunda, nós temos atividades culturais de forma gratuita para a população, querendo entregar para o Maringaense aquilo que ele precisa, aquilo que, às vezes, ele deseja, que é conteúdo de qualidade. e a nossa agenda está à disposição, quem quiser acompanhar as atividades da cultura, é só procurar por Secretaria de Cultura nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e estamos sempre à disposição. A gente agradece muito a você e a sua equipe, Carlinhos. Festa literária, as pessoas começarem a se preparar para participar a partir de... De agora. A festa acontece entre os dias 4 e 8 de outubro, mas nós estamos com várias agendas pré-Flim. Só entrar nas redes sociais da Secretaria de Cultura ou então no site da Prefeitura Carlinhos, que é o maringá.pr.gov.br, que lá já tem todas as informações. Nós queremos festar muito com você, com a sua família e mostrar que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, sim, e muito por conta da arte dos artistas e da literatura que a gente vê ocorrendo aqui. Ô, Vitor, obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado por tudo que você faz para esse povo. Porque, assim, a gente conseguiu trazer Galcosta, Sepultura, Erasmo Carlos. Erasmo Carlos antes, né? Tipo, nós conseguimos ver o Erasmo Carlos aqui em Maringá. De forma gratuita na praça. De forma gratuita na praça. Isso que é legal. Não é porque, assim, trazer é fácil. Agora, para as pessoas conseguir, para todos nós termos acesso, é difícil. Parabéns. Obrigado por tudo. A disposição sempre. Tá bom, meu irmão. Obrigado, tá? Deixa eu falar com você. Tá devendo? Tá com as coisas atrasadas aí? As parcelas do carro? Presta atenção no Antônio. Alô, você que está nos assistindo agora. Você já sabe que o Solucionador é a maior assessora de negociação bancária de todo o estado do Paraná. E você que está me assistindo, que vem acumulando aí dívidas no seu cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário, ou quem sabe financiou uma moto, um carro, um caminhão, está passando por dificuldades e não concorda mais com aquilo que o banco está cobrando, entre em contato agora com o Solucionador. Isso é muito fácil. basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp, no 991-663-241. Fale com o nosso especialista, esclareça todas as suas dúvidas e garanta a sua análise gratuita para então descobrir realmente o quanto a mais os bancos estão cobrando de juros e taxas e o quanto de desconto você pode conseguir para pagar menos. Mas para isso, precisa pegar o seu celular agora e deixar o seu joinha no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, que é o 991-663-241. 991-663-241. Se eu falar na CEP, é uma doença que mata milhões de pessoas por ano. Vamos ver. O Dia Mundial da CEP, se comemorado no dia 13 de setembro, é uma oportunidade para as pessoas em todo o mundo se unirem na luta contra essa doença, responsável por pelo menos 11 milhões de mortes por ano em todo o planeta. Mas você sabe o que é a sepse? É uma resposta inflamatória do nosso organismo sistêmica, é uma forma de defesa. Então, eu tenho contato normalmente com um micro-organismo e a gente promove todo esse quadro para poder tentar reverter esse ataque. Então, eu vou apresentar, posso apresentar, né? Coração que bate rápido, que a gente chama de taquicardia, eu posso apresentar falta de ar, que é um cansaço, eu posso apresentar pressão baixa. E isso é um dos sinais que a gente precisa estar atento. Pode ser sepsis? Em 2023, uma jovem de 20 anos, moradora de São Paulo, teve as mãos e os pés amputados após ser diagnosticada com infecção urinária. A princípio, parecia inofensiva, mas não foi tratada adequadamente e evoluiu para uma infecção generalizada, causando problemas na circulação. Isso fez com que a jovem perdesse os membros. No nosso dia a dia, a gente está sujeito a sofrer vários tipos de machucados, seja um corte na perna, um arranhão no dedo, ou então aquela cutícula que a gente tira e sempre inflama. Todos esses machucados podem sim ser porta de entrada para sepsis, se não forem tratados da forma correta. Posso ter ali um machucado na perna, que isso pode evoluir para uma sepsis. E o que acontece na sepsis? Eu acabo tendo uma disfunção de múltiplos órgãos. Era chamado antigamente de septicemia. Então eu começo a ter falha no coração, falha no sistema renal, falha no sistema hematológico e com toda essa disfunção é grande a chance, se não diagnosticado, do paciente evoluir para o óbito. Por exemplo, um câncer que às vezes a pessoa acha que é o câncer, mas morreu da infecção. Muitas vezes é isso, ele está com o sistema imunológico bem debilitado, então uma pneumonia que para nós tiraríamos de letra para o paciente oncológico, ele faz sim uma resposta inflamatória, uma septicemia, que era chamada antigamente, hoje é septis, e pode vir a óbito por esse quadro infeccioso. Mas então, como diagnosticar e tratar essa doença tão perigosa? Doutora Ana Gugel explica. Uma febre, lógico que todo quadro infeccioso, eu vou ter muitos sinais semelhantes, mas a gente tem que ter e estar atento a alguns sinais que nos chamam mais atenção. É uma pressão que baixa demais, que pode levar até ao choque, é um coração que bate mais rápido, isso pode ser causado pela febre? Pode, mas é um sinal também que eu posso ter na sepse. então o médico precisa ficar atento, o paciente também, de procurar o auxílio médico para a gente poder daí tratar com antibiótico, normalmente é na primeira hora que a gente inicia esse antibiótico, é onde eu consigo todo o sucesso na reversão desse quadro, e normalmente de infusão de líquido, então é um paciente que precisa ser internado para ter o tratamento adequado. Tem que tomar cuidado. O Colégio Ângulo tem um recado para você. Do sexto ano ao pré-vestibular, o Ângulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. Vou bater um papo com o psicólogo Jean. Juan. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Juan. É rua? Juan. Juan. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem. É Juan Urbinati. Juan Urbinati, sim. Isso. Ô, doutor, o senhor tem um hospital maravilhoso, né? Que tem uma forma toda diferente de tratar as pessoas que têm problema psiquiátrico, né? Bom dia a todos. Bom dia, Carlinhos. Muito obrigado por este convite. No qual podemos falar da situação que nós estamos vivendo hoje, setembro amarelo, né? que nos chama atenção sobre um problema. Porque é um problema que realmente impacta muito. Mas, na realidade, o problema de saúde mental está sendo mais divulgado. As pessoas estão tomando consciência de que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Então... Se não for mais, né, doutor? Sim. É que somos uma unidade de psicofísica. Se estamos nervosos, fechamos o punho, suamos, ficamos vermelhos. Se estiver ansioso, não consegue concentrar, né? Exatamente. Então, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E assim como muitas vezes descuidamos a saúde física, estamos descuidando a saúde mental. O senhor falou de setembro amarelo, né? Eu sempre digo que a gente tem que ganhar um tempo conversando com as pessoas, né? Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que têm problemas e que estão pensando no suicídio e a gente não conversa com elas. A gente precisa ganhar esse tempo falando com elas, né? Mas é justamente essa a nossa metodologia. Ouvir o paciente. Seja qual for o problema, nós temos que ouvir o paciente. Ele tem muitas coisas a falar que estão fechadas aqui, entupidas aqui, porque ele não consegue se expressar no meio em que vive, no ambiente, na família, que muitas vezes tem uma expectativa dessa pessoa e essa pessoa se sente cobrada e não consegue expressar seu verdadeiro eu. Esta é a nossa metodologia, que a pessoa consiga ter a liberdade de escolher sua vida, de escolher aquilo que ele quer sempre ser e que nunca se permitiu porque quer agradar a todo mundo. No final, está frustrado. Quantas pessoas nos vemos que são milionários, que são famosos, artistas de televisão, artistas de cinema que se suicidaram. São infelizes, né? Sim, não estão infelizes. Não tem o amor que ela... Não ama aquilo que faz. Claro. Então, a saúde mental é justamente isto, desejar a autofelicidade. O que me dá felicidade? Que não são esses pequenos prazeres, droga, álcool, não, não, não. Medicamentos, não. Temos que ir à causa. Por que eu estou frustrado? Então, essa frustração às vezes nasceu comigo. Por quê? Porque eu não nasci no dia em que nasci. Eu já venho programado por meus pais, gestado pela minha mãe. Será que meu pai queria um homem ou uma mulher? Será que meu pai queria um jogador de futebol ou um engenheiro? Será que minha mãe queria uma criancinha que tinha em casa, um artista? Tudo isso influencia. porque a sociedade me vai cobrar ou eu me vou sentir cobrado. Às vezes a gente não é o que a gente queria ser. Exatamente. Isso que causa a maior depressão hoje, doutor? Muita, muita depressão. Ô, doutor, lá na instância que o senhor tem lá, como é que funciona? Porque é bonito lá. Lá vocês conversam muito? Muito. Justamente, o acolhimento é o fundamental. Receber aquela pessoa que chega com seu eu truncado, frustrado e que não encontra mais sentido na vida, motivá-lo a viver. Porque a vida é linda. E quando motivamos essa pessoa a descobrir seus valores, sua capacidade de lidar com seus problemas, de enfrentar todo esse núcleo de limites que ele tem, ele consegue se descobrir, aí ele se apaixona por si mesmo. E isto é muito importante, que ele se ame a si mesmo. Muitos dos problemas, a gente mesmo que causa eles, né? Claro. Daí ele consegue resolver, né? Claro, porque aí ele falando, 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 vai se descobrir. vai falar aquelas coisas que estão dentro dele que ele mesmo não acredita ou que ele mesmo tem medo, tem vergonha. No final, ele se expressa, solta, né? E assim ele voa para cima e descobre muitas coisas em um mundo que ele não via. Porque estava sempre preso a esse problema que vem de longa data. Então, um suicídio não começa no momento do suicídio. Vem de longa data. Qualquer problema psicológico vem de longa data. Quando o Ala falou que o senhor vinha aqui, eu comecei, eu fui dar uma olhada lá na instância que o senhor tem lá. Que coisa linda, né? Tipo assim, trata de vários temas de pessoas que têm vários problemas, como droga, por exemplo, mas trata no lugar certo, com as pessoas certas, né? Exatamente. O que nós pretendemos? Sempre procuramos um lugar que tenha muito contato com a natureza. E aqui, em Maringá, temos isso. Nós temos cinco unidades. Temos em São Paulo, em Brasília, em Peña, em Santa Catarina, temos em Maranhão e temos aqui, em Maringá. Todas elas o que nós procuramos que tenha um contato com a beleza que a natureza nos proporciona. Então, o paciente assim vai descobrindo coisas que ele não sentia. Então, eles fazem passeos, vão passeos à natureza, passeos associações, vão a um parque, vão a uma pizzeria. Por quê? Porque eles não podem perder o contato com a sociedade. Eles têm que reintegrar-se à sociedade em forma produtiva e participativa. E na questão do suicídio, nós também, como sociedade, temos responsabilidade de conversar com as pessoas, né, doutor? Sim, 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 sim. É muito importante. Ouvir-las, né? Quando vemos uma pessoa que está fechada, que está triste, abrir-nos, convidá-lo a conversar, convidá-lo a fazer uma caminhada, um passeio e que ele se expresse. É fundamental isso. São muitas coisas que estão dentro de nós que não conseguimos colocar para fora. O amor ajuda muito, né, doutor? Muito, muito, muito. E essa pessoa que é amada se apaixona também, né? Quando eu estou falando amor, não estou falando amor de namoro. Não, amor de pessoas, de irmãos. Sim, de pai, de filho, de irmão, de amigo. Entende? Fundamental. Tem que amar mais, né, doutor? Sim, sim. Doutor, obrigado pela entrevista. Quero que o senhor volte mais para a gente conversar, falar mais, contar a história do senhor aí. Tá bom. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fica com Deus, doutor. Tá bom. A odontologia paneirária, o doutor Henrique tem um recado para você. Muito bom dia, Carlinhos. Tudo bem? Recado hoje vai para você que tem problemas gengivais recorrentes. A gengiva sangra com facilidade, ou ainda perca de algum dente, dentes cariados, tratamento de canal a ser realizado, terceiros molares com problema, passou por um tratamento odontológico agora há pouco tempo ou em tempo médio e ainda está com um problema, saiba que você pode resolver todos esses problemas em um só lugar. Nossa clínica é um centro de especialidades odontológica, onde está apta e pronta para te atender. Serviço de urgência, emergência e todos os tratamentos na área odontológica. se você tem algum desconforto desse, não perca mais tempo, agende a sua avaliação. Carlinhos, capricha o endereço aí, fala do nosso acionamento, estamos seguindo por aqui com os tratamentos. Forte abraço, recadinha dado. doutor, obrigado. Rua Lopes Trovão, 151 Sala 2, e tinha o QR Code aí, mas marca a gente sua avaliação, tá bom? E aproveite. Deixa eu dar um recado para você, supermercado Amigão é demais e você pode aproveitar a terça e a quarta verde do canção do Amigão, que é demais. É o seu amigão e sempre tem um amigão perto de você. Eu vou ali, tomar um café já, eu volto. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. Agradecer a Deus de poder estar com você, muito obrigado, meu Senhor, meu Deus, minha família, meus amigos, essa equipe maravilhosa e a você que está aí em casa, que está me assistindo, muito obrigado, tá bom? Vamos agora ao mercado financeiro. Mercado Financeiro. Oferecimento Secred Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O dólar no comercial R$ 4,94. já o euro R$ 5,29. A Libra fechou o dia de ontem R$ 6,16. Mercado Financeiro. Oferecimento Secred Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Agora, hoje você vai aprender em casos de vítimas em queimadura, a nossa Alexa vai resolver e vai te ajudar. Alexa, me ajuda? Claro, você me pede e eu te ajudo. Quem vai ajudar a gente hoje nessa missão é a soldada Ângela, aqui do Corpo de Bombeiros de Maringá, porque muitas vezes queimaduras acontecem, infelizmente, e a gente tem que saber o que fazer e é claro que ela vai nos ajudar, porque eu não tenho conhecimento nenhum, vou deixar com quem entende. Me queimei, o que eu faço, soldada? Bom, primeiramente, é lavar o local afetado com água corrente para diminuir a temperatura ali do local da queimadura causada pelo calor. Depois, no segundo momento, não passar nenhum tipo de produto caseiro nesse ferimento. Manteiga, burra de café, óleo, nada do tipo. E procurar a emergência, procurar o atendimento hospitalar. A gente vê também muitos acidentes acontecendo quando vamos acender a churrasqueira em casa. Tem um jeito certo, uma técnica, ou tem então o que não fazer para evitar a queimadura? Sim, tem uma técnica certa e o que não fazer. O acendimento da churrasqueira tem que ser feito com produtos específicos, aqueles acendedores comprados no supermercado mesmo. De maneira alguma, utilizar líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira, como álcool ou gasolina. Esses elementos, eles são voláteis e podem causar uma explosão. Caso exploda, ligo para o bombeiro direto, tento apagar, o que eu faço? Passa contato com a emergência para receber as primeiras orientações para a situação. Só para a gente reforçar o número do bombeiro? 193. Cuidado ao acender a churrasqueira, acender o teu fogão aí, fazer uma fogueira em casa para alguma comemoração, qualquer coisa, liga para o bombeiro. O soldado Angela está aqui para ajudar, o tenente Boren está aqui também, todo o pessoal aqui de prontidão, caso aconteça. A gente não quer que aconteça, mas se acontecer, você já sabe o que fazer. Eu passei por estranho, papai, peguei fogo, literalmente, explodiu a churrasqueira, passei uma por danada, tem que tomar cuidado na hora de acender a churrasqueira. Até os caras falam, vamos fazer churrasco, eu falo, eu vou, mas eu não acendo a churrasqueira que eu peguei trauma. O que cão acende, o que cão manja? Pessoal, agora eu tenho uma grande novidade para você aqui no programa, o grupo EP House lançou o mais novo empreendimento, o Gol Tulipe G de Coquara. É um sorte único no destino paradisíaco, as margens do Lago Paraíso, onde cada momento será uma lembrança inesquecível. E para você, pode ser proprietário de um apartamento de 36 a 72 metros quadrados com escritura pública e desfrutar de um hotel resort de luxo. E o melhor, para chegar lá é fácil, rapaz. A Gere Coquara agora conta com o aeroporto próprio que tem voos para todo o Brasil. Então entre em contato agora mesmo pelo telefone que está aí aparecendo no seu vídeo e deixe, ou deixe o seu recado, sua mensagem pelo WhatsApp, 99-185-2777. O grupo PP House é sua melhor opção. Agora, agora eu vou conversar com os meninos do Detran e vamos falar do dia do caminhoneiro. É, rapaz, porque assim, vai ter um evento bem legal, bem bacana. Tem um microfone, pode pegar ali, do lado ali, vamos falar desse evento maravilhoso. Pode entrar os dois, vamos cá, rapaz. Um é o coordenador do Detran e o outro é o coordenador do evento, é isso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que está, Carlos? Tudo bom? graças a Deus. Você é do Detran de Sarandi, né? Não, daqui? Aqui pertinho. De Maringá, aqui? Isso, aqui no Contorno Sul, isso mesmo. Rapaz, você sabe o quê? Só curiosidade, não tem nada a ver com o Detran. O radar lá perto do Detran, porque mais multa aí na cidade, aquela. O povo está desacostumado, né? Exatamente, colocaram ali, bem ali na divisa, ali na porta do Detran. Ficou bom, hein? Diminuiu bastante a velocidade. Você é o diretor do Detran? Exatamente. O evento é o dia do caminhoneiro, né? Exatamente, dia 15, a gente comemora o Dia Nacional do Caminhoneiro e quero aproveitar aqui toda a sua audiência, agradecer a Band aí pela porta aberta e convidar todos os nossos heróis da estrada para participar com a gente lá. Vai ser no posto GT Petro, das 12 às 13 às 17 horas. Que dia? Dia 15, sexta-feira próxima. Sexta-feira próxima. Todos os caminhoneiros estão, quem não for também pode ir, viu, gente? Exatamente. Uma coisa interessante aqui, ano passado, quando foi desenvolvida essa ideia, é poder trazer uma melhoria para o caminhoneiro. Lógico que existem outros eventos que acontecem aí espalhados no Brasil, mas aqui em Maringá, ano passado aconteceu, deu uma proporção muito boa e esse ano, até com parcerias aí, apoio da Band, a gente agradece, para poder fazer isso de uma forma maior e melhor para os caminhoneiros. O Detran vai estar lá também, junto com a parceria da PRS, e toda uma parceria público-privada, porque tem a PRF junto, tem o pessoal do CEMOB, tem toda uma logística ali de levar uma melhoria ali para o caminhoneiro. A gente vai estar falando com ele sobre, no caso, tem o exame toxicológico, tem as carteiras, tem tudo. Tem exame de vista, né? Exatamente. Afeição e pressão. Exatamente. Então, é uma estrutura, assim, muito bem montada ali, para que possa dar essa estrutura ali para o pessoal, para eles poderem estar tendo essa, não só um dia deles ali, para eles terem, mas para ter também informação e um dia bacana para eles poderem sair mais fortalecidos aí no dia a dia. São nossos heróis das estradas, né? Que carregam o nosso futuro aí, a nossa riqueza, a nossa soja, o nosso milho. Exatamente. Transporta para todos os lados e realmente vivem fora e é uma oportunidade para que aconteça. Então, na próxima sexta-feira, na Vinda Colombo, 9796. Fica próximo aonde? 50 metros à frente do Catuaí, sentido Coca-Cola. Isso mesmo. Ah, ali no... Antigo Petrocafé ali. Ali no poço da GT Foods. Isso mesmo. O cilindro hortola ali. Exato, ali mesmo. Passou o Catuaí ali. Já à direita ali. À direita. Não tem erro. Vamos estar toda a equipe lá. Reforçando aí, convidar todos os nossos amigos caminhoneiros, né, da região, quem estiver passando ali na redondeza, para participar com a gente ali. Como já foi dito, exames de sangue, exames de vista, corte de cabelo, sorteios de brinde, enfim. Venha celebrar conosco o dia do caminhoneiro. Posto da GT Foods ali, à esquerda. O nome é qual? Que é? Geto Petro. É o GT Petro. GT de GT Foods, Petro de Petróleo. É do meu amigo, esse Leomar Tortola. Pensa num cara do bem, esse caramba. Exatamente. Então, fica todos convidados, né? Exatamente. Está todo mundo convidado. É uma parceria aí que, esse ano, a gente aumentou um pouco, né? Aumentou essa parceria. É uma coisa bem, está bem estruturada, uma coisa que vai ser muito bacana, bem positiva, não só para os caminhoneiros, mas para a sociedade de Maringá, vai ser muito bom. Que beleza. Quando você tiver alguma coisa para falar lá do Detran, fique à vontade. Se quiser falar... Voltaremos, então, para falar sobre os ciclomotores elétricos. Falar também dos carros que ficam lá no pátio, puxar a orelha do povo que abandonam os carros lá. E bastante. Fique à vontade. Estamos à disposição. Muito obrigado. Um abraço, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, irmão. Deixa eu falar com você. É um motivo para você comprar o Vale de Sorte dessa semana? É, tem muitos, tá? Vou falar o primeiro. Tem muito dinheiro em uma linha da casa. Dois, tem 10 giros da sorte de mil reais. É, e cinco mil reais em uma linha da casa. Três, você ainda ajuda, quem está precisando, ajuda a Santa Casa. Quatro, você sai do aluguel e tem uma resina extra. Cinco, tudo isso por cinco reais. Atenção para o top de cinco motivos para comprar o Vale de Sorte. Um, nesse domingo tem muitos prêmios em dinheiro e uma casa. Dois, 10 giros de mil reais, três prêmios de cinco mil e uma casa. Três, você ajuda quem tanto precisa, concorre a muito dinheiro e uma casa. Quatro, é a tua chance de sair do aluguel ou ter uma renda extra. Cinco, tudo isso por apenas cinco reais. Muitos prêmios em dinheiro e o sorteio de uma linda casa. Por apenas cinco reais. Vale de Sorte. O nosso sonho é realizar o seu. Muito dinheiro, sorteio de uma linda casa, apenas cinco reais. Compre o seu agora mesmo no ponto de venda mais próximo, no site ou no aplicativo. Aqui em Maringá, o Sindicato dos Bancários está reunindo para ajudar os desabrigados. Todo o Brasil tem se comovido com a atual situação do estado do Rio Grande do Sul. Milhares de famílias foram desabrigadas pelos fortes temporais que atingiram diversas regiões do estado durante a última semana. Pensando em facilitar a arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene a essas famílias, o Sindicato dos Bancários de Maringá pensou em uma forma mais fácil. Montou uma barraca que é em frente ao terminal urbano de Maringá para arrecadação que fica até sábado. A nossa equipe conversou com o presidente do Sindicato, Claudecir de Souza, que explica como a ação vai funcionar. O objetivo maior é auxiliar os nossos irmãos gaúchos por essa tragédia que eles estão passando nesse momento. Então, o objetivo nosso único é auxiliá-los. Procurar fazer arrecadação de alimentos, produtos de higiene, tudo aquilo que for possível nós vamos enviar para o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, para ser distribuído pela Defesa Civil. Nós também estamos incluindo nesse auxílio os colegas dos sindicatos dos bancários do Paraná, alguns ligados à Federação dos Bancários do Paraná. A nossa ideia é que trazer também a colaboração desses demais sindicatos, alguns vão ajudar em dinheiro. Então, nós vamos arrecadar esse valor e antes de enviarmos outros donativos, aqueles que nós arrecadarmos aqui nós vamos enviar todos. E antes de finalizar a campanha nós vamos entrar em contato com a Defesa Civil de Caxias do Sul para verificar qual a real necessidade, ou seja, o que eles estão precisando naquele momento para que a gente possa daí comprar os produtos e enviar para lá. Haja vista, nós conseguimos uma parceria com uma grande transportadora do Estado que vai levar sem custo nenhum essa doação até Caxias do Sul. Essa campanha pelo PIX, nós também estamos partilhando essa campanha com os bancários de Maringá e da nossa região. e também quem quiser doar pelo PIX nós temos aí através da nossa imprensa que está transmitindo essa informação também. E também a doação do que for acolhido, alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo isso aí que se faz necessário quando passa-se por uma tragédia dessa, nós vamos enviar para o Rio Grande do Sul. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre a Canção Alimentos. Eu sei que você acabou de tomar o café mas está na hora de tirar aquele frango congelado para o almoço, não é mesmo? Saiba que a Canção Alimentos possui uma linha completa de congelados e IQF. São produzidos e congelados individualmente, ou seja, você só descongela a quantidade para consumir na hora. É uma super facilidade. A Canção Alimentos é uma marca número um. quando o assunto é qualidade e sabor. É a primeira opção na hora de garantir aquela refeição deliciosa. Além de cortes de frango que você já conhece e encontra nos melhores supermercados da região, a Canção Alimentos tem e possui uma linha de pescados como filé de tilápia, lombo de bacalhau, além de uma linha deliciosa de congelados como pulenta, mandioca, batata frita, anéis de cebola, filezinhos empanados. Você encontra os produtos da Canção nos melhores estabelecimentos de Maringá e região. Siga a Canção Alimentos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. É a marca referência quando o assunto é sabor e qualidade, tá bom? Ei, rapaz, a GT Foods é bom demais. Agora nós vamos bater aquele papo com a Thaís Machado. Olá, bom dia pessoal de casa, bom dia Carlinhos, bom dia ao nosso convidado. Como falei na semana passada, no mês de setembro estaremos falando sobre o setembro amarelo, né? E hoje tu trouxe um convidado muito especial que é um colega de profissão, que é o Tiago Moraes, que é psicólogo clínico também. Ele vai estar compartilhando conosco um pouquinho sobre o que é o setembro amarelo, quais formas de prevenção e também um convite muito especial para os homens negros de Maringá. Bom dia, Tiago. Bom dia, Thaís. Obrigado pelo convite. Agradeço aí a Band, tá? Bom, é... Meu nome é Tiago, sou psicólogo clínico, atuo aí junto no projeto Funquer aqui de Maringá junto com a Thaís, tá? Na qual ela me fez esse convite e trouxe justamente com essa finalidade de a gente falar um pouco mais sobre o setembro amarelo, que é justamente uma campanha de conscientização voltado ao suicídio, né? Muito se fala, principalmente nesse cenário pós-pandemia que tem assituado, né? De uma maneira bem ampla, tanto a questão da ansiedade, depressão. Então, a gente vem com esse intuito aí de falar de uma maneira mais diversificada, mais leve, mais consciente em relação a esse assunto. E como você falou, né, Tiago, como é muito importante falar, né? Muitas vezes é um tema tabu que não pode se falar e também tem que falar com muito cuidado, né? Então, por isso que fazemos esse convite de profissionais nesse mês aqui de setembro. E como você vem percebendo, né, esse mês de prevenção, a saúde mental nesse momento? A saúde mental, por assim dizer, ela já estava, já vinha sendo discutida em algumas pautas, né? Porém, no período pós-pandemia, ela foi uma fagulha. As pessoas, de maneira geral, estão mais ansiosas, estão mais depressivas, estão com um senso de urgência, um estigma, por assim dizer, muito alto e é onde que acaba acontecendo o adoecimento, né? Então, a pessoa, ela cria uma expectativa, por exemplo, profissionalmente, tem um plano de carreira, eu quero crescer, não consegue, se frustra e, ao mesmo tempo, adoece. Burnout é uma das consequências que vem acontecendo aí. Então, esse cenário pós-pandemia ficou escancarado de uma maneira bem explícita como nós estamos precisando de ajuda, acolher, ser acolhido, ser escutado, né? Enfim, é uma pauta que a gente tem que discutir com bastante calma, delicadeza e ter o local de fala e, de fato, escutar, que é a nossa principal ferramenta. A ferramenta principal do psicólogo é a escuta, o olhar de acolhimento, o fator humano, enfim, vários fatores aí. E, como você falou, Tiago, todo esse recorte de locais, você está na clínica e também na área do trabalho, então, muito ligado ao burnout que vem crescendo atualmente, como você falou, está muito ligado a alguns momentos desse adoecimento, a piora, ter que sair do trabalho também, como você vem percebendo isso dentro dessa área mais do trabalho? Na área do trabalho, está acontecendo um senso de imediatismo, as pessoas estão tendo acesso com mais facilidade ao conhecimento e, consequência a isso, elas querem conquistar as coisas muito rápido, e esquecem do processo. E essa é a palavra que fica, do processo. Se a gente não se pegar ao processo, que tudo tem um tempo, entender o nosso ritmo, o nosso limite, a gente acaba atropelando muitas das coisas e nos adoecemos diante disso, né? Sim. E também, como você está vendo essas formas de cuidado, de prevenção de todos esses transtornos, doença, nesse momento? Bom, até no projeto Funke, no qual a gente trabalha, tanto no apoio da Impacta Pretas, nós trabalhamos bastante com a escuta e acolhimento dentro da psicoterapia, rede de apoio, grupos terapêuticos, para ter, de fato, que essas pessoas tenham onde recorrer de uma maneira mais ampla ali. É, como a gente estava falando aqui, é muito importante esse apoio da comunidade, da pessoa que está de fora, percebendo a pessoa também. Como você falou, muitas vezes a gente não está se percebendo adoecendo, né? Precisa de um outro, um profissional, uma família, uma rede de apoio para colaborar nesse processo, né? E como você falou do Funke, da Impacta, também temos um... Primeiro, a pergunta, como você está vendo a saúde mental dos homens negros, Tiago? A saúde do homem, por assim dizer, ela já é um tabu. O homem, muitas vezes, apesar que tem um processo de desconstrução, foge bastante do tema. Hoje, a saúde mental do homem ainda é vista como... Não é tão bem vista, digamos assim, mas a do homem negro, ela entra numa subjetividade um pouquinho maior. Então, o que eu tenho percebido é que é um tema ainda um pouco mais delicado, é um tabu ainda, mas daquela palavra que eu disse de processo vem desconstruindo aos poucos. E como você falou, nós mulheres ainda somos um pouco mais ligadas a esse cuidado, cuidado do outro, ao nosso cuidado e com os homens, infelizmente, tem essa demora a mais para procurar ajuda, procurar uma terapia, um médico, enfim, né? Esse cuidado com a saúde. E para finalizar, você tem um convite também, que a gente mandou uma fotinha para uma roda de masculinidades negras. Exatamente. Pode fazer o convite para o pessoal. Dia 19, agora eu e o outro psicólogo Wellington, nós vamos fazer uma roda de conversa de masculinidades negras na qual a gente vai fazer escuta, acolhimento, trocas de experiências, vivências, todos esses nichos que a gente vem comentando aqui. Então, caso você tenha interesse, o endereço está ali na rua Estácio de Sá e vamos bater um papo. Obrigada, Tiago. Passa sua rede social também para o pessoal que quer acompanhar o seu trabalho, conhecer mais. Bacana. Minha rede social é arroba psico Thiago Moraes e meu telefone é 449-9127-3379. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço, viu? Até semana que vem, pessoal. Taís, obrigado, viu? Deixa eu falar com você, Mulheres de Paysandu e Água Boa, a Fundação de Saúde está realizando a campanha contra o câncer do colo de útero. Está realizando exames de prevenção em horários estendidos no mês de setembro das 16 às 20 horas e 30 minutos, conforme o cronograma. Exames de prevenção ginecológico devem ser agendados diretamente na UBS de referência, tá bom? As mulheres que farão os exames têm que agendar. apresentar o documento de identificação como CPF ou cartão SUS, o exame é muito simples e a coleta é realizada nas UPAs de referência no horário específico. Confira a programação nas redes sociais e no site da Prefeitura de Paysandu, tá, pessoal? Para as mulheres de Paysandu. Quero mandar um abraço lá para o prefeito, estiver lá tomando café com o prefeito lá em Ismael, falando lá das obras e muitas obras, tá? Agora, vamos conferir as principais notícias com o Rio do Vieira. Alô, Carlos, alô, amigos do Paraná Notícias. Maus tratos com uma menina. Casal é encaminhado à delegacia de Nova Londrina por transportar a filha em uma carroceria de picape. O flagrante aconteceu em Guairaçá. A delegada de Nova Londrina disse que os pais foram autuados por maus tratos. O casal foi encaminhado à delegacia pelo crime de maus tratos após ser flagrado transportando a filha na carroceria de uma picape ali na região de Guairaçá. E em Paranavaí, um homem é preso com maconha escondida na cueca. Dois homens, um de 19 e 24 anos, foram presos com maconha aqui no distrito do Sumaré, em Paranavaí. A guarda municipal estava em patrulhamento pela Avenida Militão Rodrigues de Carvalho quando flagrou dois homens em atitudes suspeitas. E com um deles foi encontrado maconha que estava escondida na cueca. São informações para o Paraná Notícias, repórter Rildo Vieira. Bom, Rildo, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Deixa eu falar com você da Prefeitura de Mandaguari através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimentos tem desempenhado um papel fundamental no apoio à comunidade rural como um investimento significativo em quase 2 milhões de reais que foram adquiridos maquinários de qualidade. como coletadeira de café e caminhões basculantes essas aquisições fazem a diferença no dia a dia da agricultura tornando mais ágil as suas rotinas e eficientes na produção. Na colheita, por exemplo, do café permite a colheita de forma mais rápida e competente. Lá em Mandaguari as coisas andam de verdade. a estrada rural está uma delícia. Eu fui em uma instância e ela está a coisa mais linda do mundo para parabenizar a Prefeitura Ivoneia. Transporte de produtos de caminhões basculantes e também de carga. A Prefeitura de Mandaguari tem investido bastante e apoiado a comunidade agrícola para garantir um futuro próspero para todos nós. É a Prefeitura de Mandaguari investindo na população. Acabou? Acabou o programa? Bora! Bora! Gente, obrigado! Fica com Deus Fica aí com o Bora Maringá que eu vou embora vai passando. Tchau!